Tu e o Mariano Sim, Dona Lê, eu e o Mariano E então? E então? Então que ele até se esforçou Só que toda a gente sabe o que é o Mariano, Dona Lê Não venha com conversas que o Mariano é aquilo e acabou Ele é limitado É o que é Não correu bem Oh, pena Acredito que não tem mais pena que eu Aquilo A dada altura Não sei se está a perceber Quando a gente fica assim na horizontal Aquilo nem sequer faz faísca Entende o que eu quero dizer, Dona Lê? Quanto mais for Oh, Fátima O mais importante é que continuem amigos Tu sabes como o Mariano é muito sensível E eu, Dona Lê? Ao final, quem é que é a mulher aqui? Mas Não era isso que eu queria dizer Tu sabes como o Mariano com estas coisas é muito dramático É, eu sei Que ele quando começa lá a ler aqueles livros dele dos autores russos É porque está deprimido Temos pena E tu achas que para ele também foi assim tão... Mal? Foi péssimo Mas vocês ao menos falaram sobre isso Falámos, Dona Lê Falámos 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 sem falar Foi o que foi A Dona Lê sabe perfeitamente que eu não sou nenhuma oferecida Só que Eu tenho infelicidade de ser De ser muito infeliz Na escolha das pessoas com quem eu Com quem eu me envolvo Durante a vida Não é? A Dona Lê sabe que já passou uns quantos assim por mim E eu sei muito bem ver quando a coisa resulta para os dois E quando resulta só no singular E aí E aí